E como vocês sabem, a gente está homenageando o mês das mulheres e nada melhor do que trazer assuntos que possam agredar a todas elas. Bom, gente, a gente vai falar sobre autoestima, sexualidade, continuando aí nesse gancho, só que a gente vai entender um pouquinho melhor sobre a sexualidade da mulher com a sex coach, Gesiane Albano, que já está aqui. Tudo bom, Gesi? Sim, tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Agradeço o convite. É uma honra estar aqui e trazer esse assunto que ainda é tabu, né, Lari? Ainda é tabu. É isso mesmo que eu pensei. Bom, vou levar uma sex coach para falar sobre sexologia feminina, porque a gente está, gente, em 2020 e tem muitas mulheres que ainda têm vergonha de falar de sua sexualidade ou de estar numa conversa onde se fala do assunto. Elas têm muito preconceito com elas mesmas. E dentro disso, eu queria ver com você, você que é uma consultora sexual, para que as pessoas entendam essa diferença entre consultoria sexual da mulher e ser sex coach, terapeuta. Vamos deixar tudo bem resolvidinho para que o povo entenda o que você está fazendo aqui, Gesi. Então, vamos lá. O que é uma sex coach, né, Lari? A sex coach é uma especialista em relacionamento, sexualidade e autoestima. E eu ainda coloco dois itens a mais, eventos femininos e produtos sensuais. Por que o produto sensual? Para poder dar um up no relacionamento. Então, aquela mulher que me busca com alguma dificuldade dentro do relacionamento, eu busco entender o que está acontecendo para poder fazer esse gancho com alguma coisa, para dar uma apimentada. E a diferença, né, da sex coach, uma terapeuta, uma psicóloga, né? Então, diferente de uma terapeuta, a sex coach trabalha em assuntos pontuais, em ações imediatas para aquela situação que está acontecendo dentro do relacionamento ou em relação à autoestima dela mesma. Aquilo que está incomodando ela de momento. Exatamente. Uma terapeuta, ela vai trabalhar ali na linha psicológica, né? É um trabalho que demanda mais tempo, demanda mais sessões. E o meu trabalho, não. É ali, quando a terapeuta vai trabalhar uma disfunção sexual, ela vai demandar de várias sessões para entender o porquê que está acontecendo essa disfunção sexual dentro do relacionamento. Um exemplo, por exemplo, um exemplo, por exemplo, foi boa. Mas um exemplo bem bom é quando existe dor na relação. Que eu quero dizer na hora H. O que que acontece? No caso da sex coach estar atuando, eu vou atuar com um lubrificante, algo nesse sentido, né? Algo rápido para entender se é aquela questão que tem que ser abordada. Exato. Se não, eu acabo indicando para um especialista, para uma terapeuta, para uma fisioterapeuta pélvica, para entender o porquê que está ocasionando aquela dor. Aquela dor momentânea. Isso. Bom, questões de situações emocionais, por que que as mulheres contratam uma sex coach? Entra aí essa questão que você acabou de falar. Mas a gente sabe que o emocional, ele afeta muito, né? A mulher, ela tem mania, o homem geralmente é a ação. Ele é o momento. A mulher já é a emoção, ela pensa. Então, se tem alguma coisa incomodando ela, o sentimental dela, vai influenciar em qualquer situação emocional de relacionamento a dois, ou até mesmo no dia a dia do casal, não mexe? Mexe, mexe bastante. E, às vezes, a gente não presta atenção que isso está afetando o relacionamento. Porque no dia a dia, correria, trabalho, casa, filhos, enfim. E não se atenta a esse cuidado que tem que ter. Então, por isso que é legal estar conversando com uma sex coach, né? Para entender esses movimentos dentro do relacionamento. E aí que a gente acaba indicando realmente para um especialista. Tudo tem que ser analisado. Tem que entender o porquê que está acontecendo dentro do relacionamento. Até mesmo uma rotina. Geralmente as mulheres falam, gente, meu relacionamento caiu na rotina. Caiu na rotina. Isso é uma questão... O que acontece para cair nessa rotina? É o tempo, é, digamos, a vida cotidiana, do trabalho para casa, a casa do trabalho não dá tempo, então acaba ali virando uma rotina. O que causa a rotina? Então, quando você entra num relacionamento, eu costumo dizer que já é uma rotina. Quando você começa um relacionamento, você já começa com uma rotina. Você vai ver sempre a pessoa, você chega em casa... Tá hora, liga para ela. É, tá hora... Enfim, existe essa rotina. Cada relacionamento tem uma rotina. E o que é legal? Você dá um up nessa rotina. Não é você sair da rotina. A rotina já está ali. Mantém ela. Mantém ela. Mas com pequenos movimentos, você consegue fazer a grande diferença. Até mesmo com uma lingerie, que a gente teve a Adri falando, que uma lingerie muda bastante. Sabe? Esse movimento é muito legal. Você trabalha a sensualidade, um perfume diferente, um produto de sex shop diferente. Então, isso é bem interessante dentro da rotina. Pode, digamos, acrescentar uma vontade a mais. Exatamente. Tá, vamos falar de palestra, porque você também dá algumas palestras. Quais as maiores dúvidas que as mulheres têm quando vão numa palestra sua? O que elas mais te perguntam? A risada dela. É que a pergunta... É bem curioso. São perguntas picantes. Eu já até fiquei com calor aqui. Vamos amenizar. Calma, calma. Vamos amenizar. Então, uma delas é essa que a gente acabou de falar, né? Como é que eu faço para sair da rotina? E a outra é, Gê, eu nunca cheguei lá. Como é que eu faço? Nunca teve um prazer. Exatamente. Vamos falar em orgasmo. Eu nunca tive um orgasmo. O que é isso? E aí, a gente tem produtos que eu acabo fazendo esse movimento dentro da relação dela. Só que, se ela leva um produto desse para casa, ela tem que estar alinhada com o parceiro dela. Porque ele vai querer falar, eu estou sendo substituído, que negócio é esse? Exatamente. Então, assim, e o homem tem que ter esse movimento como um aliado, né? Não como... Sex Coach também trabalha com movimentos sociais, no sentido de, vamos lá, despedida de solteira. Sim, esses eventos são maravilhosos. Chá de panela. Isso. O chá de panela, ele foi substituído pelo chá de lingerie. Até o nome é mais bonito. Despedida de solteira, claro, você vai ganhar lingerie, você vai ganhar produto sex shop. Olha a oportunidade de você manter seu relacionamento ali sempre novinho, né? Sempre com uma coisa diferente. Então, eu faço bastante despedida de solteira, bastante sexy hour. O sexy hour... O que é um sexy hour? É aquele encontro com as amigas, onde você pode falar de tudo sobre sexo. De tudo mesmo. E despedida de solteira, você leva aqueles rapazes vestidos de bombeiro... Não, eu tô perguntando porque eu sei que quem tem casa, quem tem casa, tá com essa dúvida. Porque me vê agora aqui. Não, a despedida de solteira é esse movimento de dicas de como essa mulher vai dar uma inovada na vida de casada dela, né? E daí entram as amigas, as convidadas, que ajudam, complementam bastante no bate-papo. No bate-papo. No início da nossa entrevista, a gente tava falando de tabu. Por que que falar de sexologia ainda causa tabu? As pessoas ainda têm vergonha de falar com a mãe, por exemplo, a menina tem vergonha de falar com a mãe. Ou até mesmo entre amigas, ou numa situação assim que... Com o próprio marido, existe essa dificuldade de conversar sobre sexo. Então, isso até mesmo nos meus atendimentos, nos meus eventos, eu me deparo com essas situações, né? De vergonha. Então, nós fomos criadas numa cultura... Uma sociedade, né? Exatamente, né? E que hoje, graças a Deus, tá mudando. Então, hoje as mulheres, elas estão buscando sentir prazer. Elas estão buscando entender o que é o prazer nela. Antes de dar prazer pro parceiro ou parceira, né? Então, isso é bem interessante porque tá mudando. Mas ainda temos aí, na nossa sociedade, falar de sexualidade é bem complicado. Existe um julgamento ainda, né? Que é feio. Exatamente, é vulgar. Então, assim, às vezes nós somos, por falar de sexo e numa reunião que vá ter esse tema, pode estar sendo julgada como algo vulgar. E não é isso. Na verdade, as mulheres, elas estão se voltando pro autoconhecimento. Porque nós temos muitas mulheres, até mesmo as nossas amigas, as nossas mães, avós, que nunca tiveram acesso ao prazer. E é essas informações também, né? Que a gente fala, porque antigamente falar sobre isso era absurdo, né? A mulher não podia... A mulher só tinha que ter filho. Ela tinha que procriar, vamos dizer assim, né? Ela não podia ser uma pessoa, ser ela, querer ter vontades. Não podia. Não, não. Era muito julgada na época, né? Hoje ainda somos julgadas por falar, né? Mas, graças a Deus, hoje tem várias mulheres que saem do seu trabalho, felizes da vida, pra ir num encontro de sexy hour, né? Com a G. Pra gente fechar nossa entrevista, dicas. Dicas pra mulher ser feliz no seu relacionamento. Meu Deus do céu! Primeiro de tudo, né? Se querer, praticar o bem-me-quer, né? Essa prática é maravilhosa, Lari, porque você trabalha a sua autoestima, o seu autoconhecimento. E aí você consegue emanar isso pro parceiro ou pra sua parceira. Bom, na palestra você também fala sobre isso? Falo, muito mais. Vou colocar aqui, então, os dados da G pra vocês. Como que vocês fazem pra achar? Ela tá ali, ó. Giziane Albano. Tem tanto celular quanto também ali no Instagram. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar pra ela. Pode marcar o horário com ela. Ela vai até você, vocês conversam. E vamos tentar mudar essa visão da sexologia da mulher, porque é saúde. Quando você fala de sexologia, você fala da beleza de dentro pra fora, você fala da pessoa se sentir mais feliz e fala da saúde dela. A saúde e o bem-estar, né? Sim, com certeza. Obrigada, Lari. Amiga, eu amei ter você aqui. Eu também amei. Muito obrigada pela oportunidade. Vai vir mais vezes. Daí essas dicas pra gente.